Oeste Rural, todos os domingos às 9 horas. Oferecimento, Cooperalfa, 45 anos, cooperar é evoluir. Dimac, conheça o novo tratorzão Yammer Agritec. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O Sesc, organização das cooperativas do estado de Santa Catarina. Cristal, poços artesianos em suaves prestações. E nova Chevrolet S10, passe na Navajo Veículos em Xancherê e realize o seu sonho. Bom dia, bom dia aos telespectadores do Oeste Rural, de Chapecó e Joaçaba, que participaram ontem das inúmeras atrações dos 95 anos de fundação dessas duas grandes cidades do Oeste de Santa Catarina. Vemos aí imagens centrais da bela hospitaleira cidade de Joaçaba, Cidade Gêmea com Herval do Oeste, divididas pelo Rio do Peixe. E aí vemos também a cidade de Chapecó, com seus quase 200 mil habitantes. As duas cidades foram colorizadas por imigrantes gaúchos, grande parte oriunda da região de Guaporé. Parabéns então aos prefeitos e ex-prefeitos, produtores rurais e empresários do agronegócio e outros ramos, que tornaram pujantes e exportadoras essas duas cidades polo e grandes centros universitários. E o Oeste Rural vai mostrar hoje o moderno freestyle do seu Valdir Rosina, com cama de espuma para 50 animais, sala de ordenha com extração automática e medidor eletrônico. Famílias rurais de Cunhapurã estão apreensivas com a portaria 790 de 2007, que transformou algumas propriedades em área indígena. Eles querem negociar com a FUNAI. PIP Máquinas promove mega evento de vendas para cerca de 500 produtores. Estas e outras notícias agora no Oeste Rural, de volta em dois minutos. Fertilizante de qualidade garante a melhor colheita. Adquira fertilizantes do sistema cooperativo e tenha certeza de qualidade com preço justo. Fertilizantes Ferti Coopera, tradição com bons resultados. Fertilizantes Ferti Mais, potencializado com K30, oferece diferenciação na sua colheita. E agora disponível em ureia aditivada Coopereni, a melhor tecnologia na aplicação de nitrogênio. A venda nas cooperativas do grupo FECO Agro. E a Kepler Weber de Panambi deverá construir na Ucrânia uma unidade de armazenagem de grãos com capacidade para 35 mil toneladas. A montagem dos silos, elevadores e secadores começou este mês. As exportações de silos para produtores daquele país já vêm ocorrendo há mais de 15 anos. A Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do leste europeu. E a Kepler Weber está presente também na Feira Agrícola Internacional de Kiev. Cerca de 500 produtores compareceram ao mega-evento promovido pela Pipe Máquinas, concessionária Massa e Ferti, na sua loja matriz de Xancherê. Provando que o agronegócio está mais fortalecido, após a alta nos preços das commodities, especialmente na soja e do milho, os produtores aproveitaram para conhecer máquinas de altíssima tecnologia e as linhas de créditos colocadas à disposição naquele dia. As ruas próximas ao prédio da concessionária Massa e na saída para Abelardo Luz foram fechadas para expor a grande mostra de máquinas agrícolas, a quarta realizada pela Pipe, em Santa Catarina. Este grupo de produtores veio de São Lourenço do Oeste para o mega-evento. A gente sempre busca melhorias na propriedade, então você chega aqui numa exposição dessa, você tira muito proveito. Pelo que a gente vê, está se destacando bem a linha da massa e na nossa região lá está sendo um dos tratores, das máquinas mais usadas que a gente vê nas lavouras lá. Com os preços em alta, vai ser ano bom, além de preço, as previsões, a chuva dentro das normalidades. O trator Massey 7-350 Dynasix foi uma das principais atrações do mega-evento e todos queriam conhecê-lo melhor de perto, por dentro e a sua tecnologia. Tecnologia e economia, uma coisa agregando a outra e nós da Pipe Máquinas estamos mostrando e pedindo para o pessoal que tenha o interesse, que compareça, que venha. E temos as demonstrações com ele, como é um produto novo, né? Então, assim, a gente está pedindo que venha aqui, peça, agende sua demonstração. Seu test drive? Seu test drive, que a gente vai estar com certeza marcando ali, indo lá e executando a demonstração. Além de amigos e clientes, a promoção da Pipe Máquinas contou com a participação de algumas empresas parceiras que enviaram a Xancherê seus técnicos e representantes para receber clientes e ouvir suas dúvidas. A Dikal Pneus, empresa do grupo Pipe Máquinas, participou do evento de agronegócios com uma variada linha de pneus rodoviários e agrícolas, cujas vendas superaram as expectativas. Além das tecnologias massa e ferros que a gente tem hoje aqui, nós temos também tecnologias da Nogueira, que está aí com toda a parte para o gado leiteiro, de siladeiras, de fardadeiras, pessoal da Aramaque também com desensiladeiras. Bastante parceiros implementeiros aí com tecnologia para o gado de leite, para a pecuária em geral e também para o amigo da lavoura, o agricultor, que lida com soja, com milho, com trigo, com todo tipo de grão. Podemos constatar aqui uma expressão muito grande de participantes, de públicos, de agropecuaristas que vêm participar do nosso evento em busca de vantagens, de nova tecnologia, de tudo que nós estamos oferecendo em matéria de tratores, de coletadeiras, de plantadoras, de pulverizadores. E a Dikal Pneus está participando também. Muito forte, com um comprometimento muito forte junto aos nossos frotistas, aos nossos transportadores e com uma aceitação muito grande em função da gama de produtos extremamente qualificados que nós estamos oferecendo aos transportadores em geral. E dá boa perspectiva do ano aí, porque a soja está extrapolando aí, a expectativa, o milho também. É verdade, ainda agora eu estive verificando o preço da soja a nível de balcão, está em R$ 70,00, fora frete. Claro que no disponível se pega um preço muito maior. E isso representa, via de regra, 60% acima do preço que era o ano passado nessa época. Nessa época, a soja estava em torno de R$ 40,00, R$ 41,50. Ao encerrar a entrevista, o diretor-presidente do Grupo Pipe fez questão de ressaltar a tradição da empresa no ramo de máquinas agrícolas em parceria com a Massa e Ferguson. Ela extrapola de verdade o Rio Grande do Sul, porque a Pipe Máquinas é a revenda Massa e Ferguson mais antiga do Brasil. A Massa tem 48 anos no Brasil e nós temos como revenda 48 anos no Brasil. Aqui em Santa Catarina estamos há três anos. Estamos iniciando um longo caminho, um longo trabalho, com perspectiva, num futuro muito breve, de expansão, inclusive, dos nossos negócios, das nossas lojas aqui em Santa Catarina. E jamais você veria uma empresa ter um volume de máquina ou de qualquer produto à venda muito elevado se não tivesse uma perspectiva favorável, de um mercado favorável. Então, é essa a nossa expectativa. Refrigerantes, linguiçinha e picanha fatiada na tábua foram servidos a partir das 11 horas da manhã aos produtores rurais que participaram daquele mega evento. Cerca de 3 milhões de reais entre vendas e pedidos protocolados foi o resultado da promoção da concessionária Massa e que movimentou o agronegócio da região e mostrou que teremos um ano positivo na agricultura, especialmente para as culturas do milho e soja. Veja depois dos comerciais. Clima de incertezas em Cunha Porã. Famílias rurais querem negociar com a FUNAI outra área para assentar famílias Guarani. Se eu fosse você, não mudaria de canal. Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa, Dimac, Aurora, Osesc, Cristal Poços Atexianos e Nova Chevrolet S10. A nova S10 já está na Navajo Veículos, a que cabe com mais opções para atender suas necessidades. Estilo, conforto e o máximo da tecnologia com um design inovador. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios. Realize esse sonho na Navajo Veículos, eleita concessionária padrão A pelo segundo ano consecutivo. Venha falar conosco que aqui você encontra as melhores taxas, as melhores condições do mercado. Aproveite, é a hora de você comprar sua S10. Venha falar conosco ou ligue para nós. O dia está corrido, né? É hora de praticidade. É hora de aurora. A qualquer momento do dia, tem uma opção rápida e gostosa para você e para a família inteira. Só é difícil escolher, porque preparar é muito prático. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Fica pronto rapidinho. Ó, tá na hora. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Nós somos cooperativos por natureza. Nunca estamos sozinhos. Ajudamos uns aos outros e crescemos juntos. No cooperativismo, todos decidem juntos. E ganham juntos. Em Santa Catarina, já somos mais de um milhão de associados. Duzentas e sessenta e uma cooperativas. Faturamos mais de 14 bilhões por ano. Geramos mais de 38 mil empregos. E podemos fazer ainda mais. Junte-se a nós. Cooperar está na gente. Oeste Rural, todos os domingos, às 9 horas. Oferecimento Cooperalfa, 45 anos. Cooperar é evoluir. Dimac, conheça o novo tratorzão Yammer Agritec. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O Sesc, organização das cooperativas do estado de Santa Catarina. Cristal, poços artesianos em suaves prestações. E nova Chevrolet S10, passe na Navajo Veículos em Chancherê e realize o seu sonho. Atenção produtores rurais. Na Central Rodas em Chancherê, você encontra o pneu que procura e rodas 22 polegadas pelos melhores preços da região. Pneus Dunlop 265, 7016 por R$ 650. Central Rodas Auto Center tem muitas outras ofertas. Rua Independência 375, no centro, em Chancherê. O Oeste Rural mostrou no último domingo entrevista com o presidente do DPD, Movimento de Defesa da Propriedade, Dignidade e Justiça Social, Leonel Tidres. Ele é proprietário de uma granja de matrizes no distrito de Araçá, região que integra a chamada área de conflito. Pois hoje vamos mostrar a sequência dessa reportagem com uma família que chegou àquela região na década de 40 e já está na quarta geração em regime de sucessão familiar. Fomos até a linha Itapé, interior de Cunhaporã, ouvir a família Apelt, que está na região desde 1946, quando o patriarca da família veio do Rio Grande do Sul para Santa Catarina em busca de terras e começar uma vida nova, numa região ainda inóspita, com topografia acidentada e clima igual ao do Rio Grande do Sul. Passaram-se os anos e a região prosperou. Vieram novas famílias de colonos e as lavouras tornaram-se produtivas. Mas os dias felizes começam a ficar para trás. E placas de advertências traduzem hoje como anda o clima na região. O pesadelo voltou a tirar o sono de centenas de famílias rurais dos municípios de Cunhaporã e Saudades depois que notícias sobre esta área de terra superior a 2 mil hectares reivindicada pelas comunidades indígenas guarani voltaram a ser notícias nos principais jornais da região. A área total em conflito possui cerca de 130 famílias que produzem aves, leite, suínos, reflorestamento e outras culturas em regime familiar. A beira da estrada bem conservada, muitos animais do pasto e casas do século passado mostram que apesar de tudo, a produção não pode parar. Máquinas novas e aviários tecnificados são provas de que há esperança de que tudo poderá se resolver sem conflitos. E agora a gente está nas mãos de dois, três que estão reivindicando uma área indígena. Também a gente está sentindo que as coisas são muito direcionadas, muito dirigidas por certas ONGs, alguns poderes do governo que estão direcionando a situação. Seu Otárcio, que nasceu e herdou a velha propriedade adquirida por seu pai em 1946, tem esperança de que poderá haver um acordo com a comunidade indígena para o assentamento em um outro local. Esperança sempre vai ter de ficar na tua terra, onde é que tu enterou, tu é imbigo. Qual que é a área total aqui da propriedade dos Apeltos? Hoje está em 21 hectares a área aqui. 21 hectares. E bem explorado. Bem explorado, porque a gente sobrevive em cima e trabalha. Respeitando inclusive a lei ambiental. Sim, tudo. Tem mato nativo. Nós podemos ver aqui muitas araucárias, rios. O pessoal, como nós somos de origem alemã e italiana, a grande maioria dessa região, o que mais sabem fazer é trabalhar. Eles jamais se preocupariam com essa situação, né? E agora, no decorrer nos últimos anos, que tem que se preocupar com isso ainda, onde a gente não tem aquela instrução, muitas vezes, para acompanhar essa situação. Eu nasci em 49 aqui. Ah, o senhor nasceu aqui então? Nasci aqui. Os pais vieram de Lajado? Meus pais vieram de Lajado, Rio Grande. E foi adquirido essa terra aqui legitimamente, né? Sim, da Companhia Sul Brasil, que eles lotearam aquela área ali. E eles compraram da Companhia seis contorrais pela vez. Quer dizer, no fim, então, nós estamos aqui na quarta geração. O senhor está com o seu neto já aqui, né? É, os netos já grandes, os netos já estão trabalhando, né? E aqui está a quarta geração da família Apelt. O Jadir é filho do Jandir e neto do seu Otávio. E também está revoltado e preocupado com essa situação, né, Jadir? Que não se define aí, né? É, isso, se nós perder, vamos saber onde é que nós vamos, né? Se não temos lugar para ir, os índios vão vir aqui, nós vamos para onde? Porque na terra eu me sinto melhor aqui no interior, né? E pretende criar raízes aqui, dar continuidade àquilo que o teu avô, o teu bisavô trouxe lá do Rio Grande do Sul, né? E agora, né, os índios querendo tirar isso aqui, isso é triste, né? O meu bisavô comprou essa terra, né? Com todo carinho. Com todo carinho, maior suor e os índios querendo tirar, né? Isso deixa o cara cheio de desgosto. Sem nós, as cooperativas não vão muito para frente aqui, não. Exatamente. Porque o que produz aqui é uma boa parte de Cunha Porã e saudades, né? O meu pai, se ele estava vivo hoje, ele ia morrer de desgosto. E até o meu pai hoje vive na mesma área, já nunca saiu. Não mudou. Não mudou nem a casa. Não mudou nem a casa. A casa hoje está com... Do século passado. É, do mesmo século passado, a casa até de madeira, de pinheira. Seu Otárcio faz questão de mostrar os galpões construídos por seu pai quando chegou de Lajeado, no Rio Grande do Sul, e que ainda são utilizados para guardar as máquinas e o velho caminhão. Mostra também um outro galpão, onde diz ser nascido, e que hoje serve de estábulo para a ordenha e arraçoamento das vacas de leite duas vezes ao dia. O modelo é arcaico e funciona no sistema de box com balde ao pé. Ele não pretende mudar enquanto a situação continuar indefinida. Precisa sempre estar reformando, né? E se é uma propriedade antiga, precisa de reforma. Mas o senhor está sem ânimo. Sem ânimo, né? Olha meus cabelos, como é que está, como é que... A gente não pode ter mais ânimo, né? Se acordou, começou pensado, não dorme mais. A portaria 790, assinada em 2007 pelo então ministro da Justiça, Tarso Genro, transformando em área indígena 2.721 hectares naquela região, é irrevogável, conforme disse Leonel Tidris no domingo passado. A compra de outra área de 800 hectares no município de Bandeirantes não significa uma permuta, mas vem aliviar a tensão existente entre as famílias de produtores. Veja a seguir. Produtor Valdir Rosina constrói freestyle para aumentar produção de leite e oferecer conforto aos animais. Em um minuto aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa, Dimac, Aurora, Osesc, Cristal Poços Atexianos e Nova Chevrolet S10. Como é importante olhar para o futuro? Encontrar as respostas nas grandes ideias. Lançar-se ao desconhecido sem esquecer suas experiências. Dividir com os grandes amigos os momentos incomparáveis. Perceber que a vida é bem melhor quando temos pessoas que nos fazem sorrir. Afinal, só nos fazemos maiores quando nos unimos. Cooper Alfa, 45 anos. Cooperar é evoluir. Cristal Poços Atexianos oferece a melhor tecnologia em perfuração, profissionais altamente qualificados na instalação dos equipamentos, só material de primeira linha, canos de ferro e de PVC aprovados por rigorosos testes de resistência em grandes profundidades, uma bem aparelhada oficina com técnico de manutenção e a maior e mais moderna frota de veículos de apoio e assistência a 24 horas, com caminhões equipados com perfuratrices para serviços em condomínios de difícil acesso, sedes campestres ou propriedades rurais nos três estados do sul. A equipe técnica da Cristal Poços vai a qualquer lugar para planejar a perfuração do seu poço, não importa o local ou distância. Cristal Poços Atexianos, tradição, confiança, respeito ao cliente e ao meio ambiente. Visite suas modernas instalações na rua Oswaldo Cruz, esquina Herbes da Fonseca, Vário São Cristóvão, Chapecó. A nova S10 já está na Navajo Veículos, a que cabe com mais opções para atender suas necessidades. Estilo, conforto e o máximo da tecnologia com um design inovador. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios. Realize esse sonho na Navajo Veículos, eleita concessionária padrão A pelo segundo ano consecutivo. Venha falar conosco que aqui você encontra melhores taxas, melhores condições do mercado. Aproveite, é a hora de você comprar sua S10. Venha falar conosco ou ligue para nós. Ali, onde os parreirais e os pomares de maçã sobem a Serra Catarinense, onde as cantinas fabricam o vinho bom. Ali também estão presentes os caminhões do TRR Safra Diesel, levando combustível, graxas e lubrificantes para que as páginas agrícolas não interrompam o trabalho na hora do plantio ou colheita. Ligue 2049-6000 e receba o combustível na sua granja, indústria ou transporte escolar. TRR Safra Diesel, Chapecó. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, Orgânica Homeopatia Veterinária. Estimulaque e Orgânica Mamites, uma dupla de peso no controle da mastite. Produtos da Orgânica Homeopatia Veterinária. Cooper Auri Verde. Exigências e cuidados com a qualidade do leite, muito antes da normativa 51. Do oeste ao sul do estado, Matriz Cunha Porã, Filhais Orleãs, Morro da Fumaça e Lauro Miller. E Pipe Máquinas, concessionária Massa e Fertion para Xancherê, Abelardo Luz e Chapecó. Pipe Máquinas tem sempre um modelo de trator que se adapta às suas necessidades e o melhor plano de pagamento. Passem nas rochas de Xancherê e Abelardo Luz e façam um bom negócio. A atividade leiteira vem seduzindo cada vez mais os produtores rurais que adotam práticas modernas e globalizadas, visando aumentar a produção, oferecendo conforto e bem-estar aos animais. O sistema Freestyle, mostrado em inúmeras reportagens pelo Oeste Rural, é um desses modelos que vem crescendo em nossa região. Fomos até o município de Guatambu conhecer as modernas instalações de uma granja de leite construída em padrões modernos, visando oferecer conforto aos animais e aos tratadores, agilidade na hora da ordenha e provar que é possível crescer no campo com renda, conforto e qualidade de vida igual ou superior a quem vive na cidade. Pois foi o que fez a família Rosina. Trocou a criação de frangos nos arredores de Chapecó pela atividade leiteira na linha São José, interior de Guatambu. Com visão de moderno empreendedor rural e pensando na excelência da qualidade do leite, seu Valdir Rosina e a sua esposa, dona Leonice, resolveram construir este moderno Freestyle aqui na sua propriedade, aqui pertinho de Guatambu. As instalações têm capacidade para acomodar confortavelmente até 50 animais. Atualmente, são ordenhadas 36 vacas holandesas que produzem, em média, 800 litros de leite dia. E o senhor já notou diferença na produtividade aí de área, não é? Já, já deu para dar uma... Elas começaram a retribuir produzindo mais. Hoje está dando 23, né? Já aumentaram 3 litros em 4. 3 litros na média geral. Em 4 meses, né? Isso é importante, que o produtor saiba que não é só explorar as vacas. Tem que oferecer bem-estar também, né? No verão, por exemplo, isso aqui é uma beleza. Bem ventilado, tem sombra e boa alimentação, né? No verão e principalmente no inverno, né? Para pessoas, bicharadas aqui fora, o baralho que vira, né? Qualidade do leite bem melhor. E é o que eles querem hoje, né? O mercado quer qualidade. Para o filho Ângelo Rosina, os cuidados com a alimentação, no modelo Freestyle, é bem maior, devido aos perigos que o sistema pode provocar na estrutura física dos animais. Hoje nós estamos tratando oração, silagem e pré-secado. Porque aqui no Freestyle, você tem que cuidar muito com a dieta. O maior problema no Freestyle é a dieta. Se não começa a dar problema de casco, se dose iluminar, esse é o maior problema que tem no Freestyle. E até agora, vocês não tiveram esse problema? Não. Por enquanto, está show de bola. Não podemos se queixar. Quem também não tem do que se queixar, são as hóspedes do Freestyle, pois ficaram para trás os tempos de desconforto, frio e calor. A gente comercializou com ele os colchões, né? São 50 colchões, né? É, 50 camas, os bebedouros de inox, a gente viu o funcionamento deles. Nós mostramos ali, a água suja, a água choca, o bebedouro vira... O Ângelo tem a rotina de fazer a limpeza diária duas vezes, no caso, por dia, né? Esse bebedouro também é da guerra. É da guerra. E isso é importante por quê, Thelma? Porque a vaca, quanto mais água ela consumir, essa água for potável, mais ela vai produzir. Além do bebedouro, Thelma, a gente bate em cima da questão de cama. Por quê? Porque o colchão é onde a vaca vai ficar aí, de 10 a 12, até 14 horas por dia, em cima da cama. E a importância da cama é pelo seguinte, você tem que ter, além de maciez, você tem que ter uma densidade correta para a vaca. Nós também, quando a gente vai deitar, se você deitar num colchão macio, sem densidade correta, você acaba tendo problema de coluna, problema de desconforto durante a noite, né? Na sala de ordenha, além de um tanque jaguar para 3 mil litros, muita tecnologia mostrada também para visitantes ilustres do município de Guatambu, que lá estavam, na tarde fria da última semana de julho. Uma sala ampla, uma sala moderna, né? Equipada com quatro conjuntos, de matrão 75, medidor eletrônico, né? Onde ele monitora a produção da vaca, toda a ordenha, né? E com o conjunto IK, né? Conjunto moderno aí também da guerra, o lançamento da guerra. A ordenha dos 36 animais dura exatamente uma hora. Tempo suficiente para uma limpeza dos dejetos do freestyle, que são canalizados para a esterqueira, junto do galpão, e posteriormente jogados na lavoura como fertilizante. Ao retornarem da sala de ordenha, os animais encontrarão no coxo silagem de aveia e sorgo à vontade, renovada durante todo o dia. Uma cisterna para a captação de água da chuva, com capacidade para 200 mililitros, foi construída ao lado das instalações e poderá ser utilizada para a limpeza em períodos de estiagem com até 20 dias de duração. Um churrasco reglado a chope no salão de festas da propriedade marcou a conclusão dos trabalhos de montagem do freestyle e da moderna sala de ordenha dos Rosina, lá na linha São José, no município de Guatambu. E domingo que vem você vai ver o seu Milton Kerbs, da linha Santa Catarina, em saudades. Ele recebeu produtores no salão comum para falar sobre pastagem irrigada e o aumento nos índices de produtividade. Não perca então, domingo que vem, aqui no Oeste Rural. Muito bem, você poderá rever esse programa na internet, pelo YouTube, acessando o Oeste Rural e pela TV Coop SC, às terças-feiras ao meio-dia. Nós temos um novo encontro domingo que vem, às 9 horas, pela RIC TV Record, emissoras de Chapecó e Xenxerê. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos. Legenda Adriana Zanotto